Sempre que você pensar que está tudo acabado Conte com a família e o amigo do teu lado E honre a Deus, e honre a Deus Acredite no teu sonho, tem que acreditar Força, pé e honra, estrela vai brilhar Mas honre a Deus, honre a Deus Acredite que problemas todo mundo tem Deus te fez melhor e pior do que ninguém E que tudo é paz e é a tua provação O impossível não existe, aqui tem Deus no coração Ame a tua família, abraça o teu amigo E honre a Deus, e honre a Deus Ame a tua família, abraça o teu amigo E honre a Deus, e honre a Deus O impossível não existe, aqui tem Deus no coração Sempre que você pensar que está tudo acabado Conte com a família e o amigo do teu lado E honre a Deus, e honre a Deus Acredite no teu sonho, tem que acreditar Força, pé e honra, estrela vai brilhar Mas honre a Deus, honre a Deus Acredite que problemas todo mundo tem Deus te fez melhor e pior do que ninguém E que tudo é paz é a tua provação O impossível não existe, aqui tem Deus no coração Ame a tua família, abraça o teu amigo E honre a Deus, e honre a Deus Ame a tua família, abraça o teu amigo E honre a Deus, e honre a Deus Ame a tua família, abraça o teu amigo E honre a Deus, e honre a Deus O impossível não existe, o impossível não existe